A CIDADE NO BRASIL de ruban, por la anse, por la poignée, e vamos utilizar do termocolante por leite de tissu. Por fazer-se se pedir panier, nós vamos usar o cupom de tissu de 36 cm sobre 28 cm. Vamos começar por posicionar o termocolante, e voilá, agora vamos coadir o petit ruban sur la poignée. La poignée, ela mesure 35 cm, e on va passer une couture. E aí Agora vamos pliar o tissou principal ao milieu, e vamos fazer o tissou principal ao meio. E no salão a rondir anti-pain. On va utilizar o tissou principal. E no salão. E aí Um va faire de l'autre couture. E no salão a rondir anti-pain. E no salão a rondir anti-pain. . Oficial. . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto